Oi, eu fui pra gente, vou começar mais um podcast Ainda tá pra nascer bebê, eu sou o Mário Sucessada, é o frente do Youtube, entendeu? Então pra começar do jeito certo, vamo começar aquecendo Vamo que vamo rapaziada, pouco papo e muita música Vamo que vamo O meu marido é que me trava, meu amante me relaxa Lanchinho, lanchinho, entra na dança, novinho que me balança O GB que me falou que ele hoje tá sem freio Vai te tocar piroca com jeito, vai te tocar piroca com jeito O GB que me falou que ele hoje tá sem freio Vai te tocar piroca com jeito, vai te tocar piroca com jeito Anda 200 por hora, eu catucando só xochota Anda 200 por hora, eu catucando só xochota E você gritando piranhas Mas tá começando aí Boca 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 Bota obbota Boca boca Ela senta na bica É準 levantar o fuzil Tá olhando pra meota Já vou logo te dizer, quer andar de meiota, cê tá na minha piroca Quer andar de meiota, cê tá na minha piroca Então joga, então joga, joga, você tá em cima do meiota Então joga, então joga, joga, você tá em cima do meiota Olha o rapaziada do Malafaia BGB do Malafaia, essa aí tá pesada, essa aí tá pesada Ou abaixa o volume, ouve versão light, mais uma dele Bale, bale, traz cachorra, é o bale do Malafaia Bale, bale, traz cachorra, é o bale do Malafaia Cê tem que perder a linha, cê é junto com suas amiguinhas Cê tu vai dar uma decidinha, desce, desce, chapadinha Sobe, sobe, doidona Desce, desce, chapadinha, sobe, sobe, doidona Sobe na piroca, desce na piroca, fica na piroca, sobe na piroca, senta na piroca, fica na piroca, tu, senta na piroca Assim o DJs bebê gosta, empina a bunda olhando pra tu Faz a posição e senta no colo do pai Tenta no colo do pai Cê tá que vai, cê tá que vai Cê tá que vai, cê tá que vai Cê tá que vai, cê tá que vai Ele que é o pai da fracção 838 hair Vai escuta, gasta killi, cringe e vegê viu o Malafaia foda Tô lançamento, heim Ô Lavinha do Malafaia Ô Lavinha do Cano Ô, Lavinha zurdo merda Mano a Che amen Viana, Vallor Mano a Che amen Tá viu o que ela quer? Pau, 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 ela quer pau, pau, pau Tá viu o que ela quer? Tá viu o que ela quer? Tchau, pau, 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 celular Ela quer pau, 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 praz Ela que é paulo, 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 paulo O meu pai também trabalha minha amante e me relaxa O lanchinho entra na dança novinho que coimbalão Quer ver, vem cuir minha xota, xapa, xapa, xa, jiu, vim Quer ver, vem cuir minha xota, xapa, xapa, xa, jiu, vim Ela deixa com ele por cima, tá, vai, vou sentar, vai, vou sentar, vai, vou sentar Valeu, Afon! Vai progostar, vai progostar Vai progostar, vai progostar Choralei, choralei Choralei, choralei Choralei, choralei Choralei, choralei Ma novinha, o casino O novinha do mal passado O novinha aqui do cap O novinha aqui do México Ô no Oh novinha do Litera Não se deixa soltinha, para você ficar maluca Obrigada Refera a essa Piranha que tem dentro people Que isso piranha, segue com essas tem vergonha coisa que dupla gangela sucks AGAIN SET ены Rapaziada, e só pra lembrar, dia 19 de novembro, o couro come lá no terracinho da Dream, GB chama eles, então brota rapaziada, é o bicho, o couro come a noite toda Só naquele pique É o bonde do lobo mau, é o bonde do lobo mau DJGB, DJGB vai te fazer de sobre mim Vou te comer, vou te comer, vou te, vou te, vou te comer É o bonde do lobo mau, é o bonde do lobo mau DJGB, DJGB vai te fazer de sobre mim DJGB, DJGB vai te fazer de sobre mim Meu pau de rapadura vai enfiar na sua chefe Meu pau de rapadura vai enfiar na sua chefe Valeu rapaziada, água mineral Valeu juninho Juninho Galeano, mar de louco Vamo que vamo Tu pode escutar, gasta aquilo, DJ Gb do Malafaia é foda Valeu voda, não fazê O GB que tá tocando é a novinha, fica maluco O GB que tá tocando é a putaria, continua O GB que tá tocando é a novinha, fica maluco O GB que tá tocando é a putaria, continua O GB que te deixa soltinho, pra você ficar maluca O GB que te deixa soltinho, pra você ficar maluca Você te acerta vai no chão, bota a chota pros irmãos Você te acerta vai no chão, bota a chota pros irmãos Você te acerta, 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 vai no chão Pode escutar mulher Eu vou te botar, então deixa eu machucar Senta firme na piroca até o meu pau cansar Tenta senta, 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 sexta-se, sexto sem parar Segue se agressivo Depois de fumar maconha Segue com essas sem vergonha Cabelo no chão, para de quatro Eu fico de quatro, você vem por cima Ela senta na vara, da paru de DGB, que tu que que não para Na vara ela senta, da paru de DGB, que tu que que não para Senta cachorro safado piranha, senta que cano no meio da rua Trepando pão sua puta, trepando pão sua puta Trepando pão sua puta, trepando pão sua puta Ela faz o macete no pau, ela faz o macete no pau De DGB do Malafonha O que tá lançando a puta Valeu PL do novo México Ela senta e rebola o bumbum Ela limpina e joga o bumbum Ela chega jogando o cabelo moderna O que eu vou que encanto é qualquer O que eu vou que encanto é qualquer Cereca Não 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 DGB, aquela mano Falou pra ela O que eu vou que encanto é qualquer O que eu vou que encanto é qualquer Lembrio Pequeno Pero Ao Pelo Ele Fui mamãe olhando pro pai Fui mamãe olhando pro pai Fale o dentinho do escadão Fale o dentinho do escadão Vai abrindo as pernas pra tropar do mal Vai abrindo as pernas pra tropar aqui do escadão O GB mandou sentar, tu vai ter que obedecer DJ Dentinho mandou sentar, tu vai ter que obedecer Chegou a hora de saco de mulher Hoje você vai fazer tudo que o Dentinho quer Esse é o DJ GB que mandou te avisar É pano útero É pano útero É pano útero Que é isso DJ Dentinho Que que putaria é essa? Primeiro tu pra mim uma e depois tu com meu colega Ele bota na checa Valeu rapaziada do escadão Ele bota na checa Vai vai e só eles é Vai vai e só eles é Vai e só eles é Vai e só eles é Muita me devolvida esse nome, verota Vamo que vamo, hein Só de GGB, coxa o cara do momento Papai, papai tá aí Te esbarrei em uma lafaiada Me encarou com aquele olhar Indicando que ia dar mão Peguei a visão, ela só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vem pra minha treta Que hoje você já sabe Segura a perereta Segura a perereta Cê vai pra base do GB Lá que é a treta certa Cê vai pra base do GB Lá que é a treta certa Sostei ela pra base Sostei ela pra treta Sostei ela pra base Sostei ela pra treta Vem pro DJ GB E ele me deixou tarata Vou ter que andar de novo Só porque eu sou safada Vai GB Não para Vai GB Não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai GB Não para Vem me comer de novo Vem me comer de novo Só porque eu sou safada A 200 a 200 por hora Eu caçucando Só xoxata E você Valeu rapaziada do buraco quente Bota o teu filho da puta A GB Não para Bota Bota o teu filho da puta A GB Não para Bota Bota o teu filho da puta A GB Não para Bota Bota o teu filho da puta A GB Não para Ainda tá pra nascer bebê O somário Se você sabe é o frente Do outro Entendeu? Senta a mocinha Mais um pouco com a xarequinha Ela trava a buceta Na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Ela trava a buceta Na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Ela trava a buceta Na ponta da pica Na ponta da pica Ela trava a buceta Na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Ela trava a buceta 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 Ela trava a buceta Na ponta da pica Ela trava a buceta Na ponta da pica Ela trava a buceta Na ponta da pica Ela trava a buceta Olha mais gostoso Olha mais gostoso Olha mais gostoso Olha mais gostoso Eu sei que você quer tá com vergonha de falar Vem pra treta que eu vou te fazer gozar MC Lourinha gosta e ela faz se apaixonar DJ GB vem comer, vem comer, vem comer Até o dia clarear Caralho, o GB que me comeu Caralho, o GB que me arrebentou Vem pro DJ GB e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo só porque eu sou safada Vai GB, já falei que eu não para Não para, vai GB, não para Vem me comer de novo Vem me comer de novo Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai GB, não para Vai GB, não para Vem me comer de novo Vem, vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vem, vem me comer de novo Vem, vem me comer de novo Só porque eu sou safada Assim o DJ GB gosta Entre na bunda olhando pra trás Assim o DJ GB gosta Entre na bunda olhando pra trás Toma lafai, toma lafai Todo DJ GB manda Valeu rapaziada do Morro do Cabrito Eu sento na vara Eu sento na vara Travando na vara Eu sento e não para Eu sento na vara Tô aqui pra na vara Travando na vara Eu sento e não para Assim o DJ GB gosta Empinar a bunda olhando pra trás Pode, pode empinar Pode, pode empinar Pode, pode empinar Foca nem, foca nesse morrimeiro Ela é melhor que da tela Foca nesse morrimeiro Ela é melhor que da tela Que pop, que pop, que pop 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 Que pop, que pop, que pop, que pop Que pop, que pop, que pop, que pop Que pop, que pop, que pop, que pop, que pop Raspando, raspando, raspando Corrar com a mulher Raxareca na asfalto Raspando, raspando, raspando Raxareca na asfalto Raspando, raspando, raspando Raxareca na asfalto Vou no baile do Malafaia pra sentar e rebolar Vou no baile do Malafaia pra sentar e rebolar Cê tá, cê tá, vai no chão, bota a chota pros irmãos Cê tá, 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 cê tá A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual Olha o rapazado do Lilo Park Quando o Jebeiro Malafaia mandar, você encaixar Vou repetir pra você, não precisa de manual E quando o Jebeiro Malafaia mandar, você encaixar Incaixã, Incaixã, Incaixã 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 Inca었는데 Incaixã Incaixã Vou mandar você tirar, 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 tirar Vou mandar você tirar, tirar, tirar Vou mandar você tirar, tirar, tirar Vou mandar você tirar, tirar, tirar Aí otário, tu conhece sua malha sucessada? Ah, não conhece não? Então se liga, ele que é o pai da facção Vitória na guerra Esse é o meu macete Você tá nele, você tá nele O GB que tá tocando e as novinhas fica maluco O GB que tá tocando e a putaria continua Oi, senta, senta, vai no chão Bota a chota pros irmãos Oi, senta, senta, vai no chão Bota a chota pros irmãos Senta com a surra, safada, piranha Pode sentar, mulher Cara, não veio, tá rua Senta com a surra, safada, piranha Senta aqui, cara, não veio, tá rua O GB que tá tocando Ela vai ter sedução Aspanho Lá no Malafá, hein Aspanho A xareca no asfalto Aspanho 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 A xareca no asfalto Tresta, trepa, trepa no pau, sua pu Olha o que ela levou, é pau no utero É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nela, é piro nela É piro nela, é piro nela Gente em GP que tá tocando, esse cara é o rei bem Gente em GP que tá tocando, esse cara é o rei bem Passa a jogo, passa a jogar na xéria Passa a jogo, passa a jogar na xéria Passa a jogo, passa a jogo, passa a jogo, passa a jogar na xéria Então joga, então joga, então joga, então joga Cê joga sem a do piro, cê joga sem a do piro É DJDB, fala pra eles que aqui quem sabe é a noite do que é esse, meu Cê joga sem a do piro, do que que sem a do piro Você joga em cima do peru Você joga em cima do peru Você joga em cima do peru Do que que é cima do peru Da vela, jogando as serecas Da vela, jogando as serecas Oi novinha, senta de perna aberta Oi novinha, senta de perna aberta O CBD do Malafaia, que te atravessa O CBD do Malafaia, que te atravessa Ele me pega, me bota, me chupa, soca na minha chota com vontade Ele me pega, me bota, me chupa, soca na minha chota com vontade Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Valeu rapaziada do Boaçu De 4 de 4, soca mais forte, na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Rapaziada, a gente tá por aí Ei DJ GB, fala pra eles daqui, quem sabe é a nós, o pico é esse mesmo Seu cora da manhã, GB do Malafaia, vote de chique Seu cora da manhã, GB do Malafaia, vote de chique Eita mulher, vem fumar comigo, vem na minha trânsito, tanto corre perigo Vem, 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 vem fumar, fumar, fumar Vem, 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 fudir, fudir, fudir Vem, 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 fumar, fumar Vem, 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 fudir, fudir, fudir O GB que tá tocando e tá louco pra te botar Fala bagabura e vai te machucar Valeu Diego Algo mais eu, vim, vim, fudir, 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 fudir Fico de 4, que a hora é essa? Pro Didi GB, eu jogo a xereca Fico de 4, que a hora é essa? Pro Didi GB, eu jogo a xereca Fico de 4, que a hora é essa? Pro Didi GB, eu jogo a xereca Fico de 4, que a hora é essa? Pro Didi GB, eu jogo a xereca Mas então nesse dele faz barulho, por favor, faz barulho, por favor Nas novinha que quer pau, levanta a mão e grita Pode gritar, pode zoem em Ivo' putar meu pau em você com a sozinha do maço, pode gritar com a sozinha do calmo de sermeu com a sozinha do maço eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cê tá meu pau em você eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cê tá meu pau em você olha, rapaziada, eu tô a malha não precisa manual é só to ver calo que você te encaixa ela no quando o gerber do malafé manu não precisa manual é só to ver calo que você te encaixa ela no Oi, é o bicho rapaziada, só pra lembrar, dia 19 de novembro, o coro come, lá no terracinho da gri rapaziada, a GB chama elas, é o papo, então, pronto, convoca, o bagulho vai ficar de verdade, hein, não tem jeito, vamo que vamo, é o DJ do momento, papai, papai também 157 é um caralho, elas tá tipo 105, são 20 pironhas, pra cada bandido, aqui no Malafai é a capa do 55, são 20 pironhas, pra cada bandido, os amigos se amarram, conduz tudo é baú canal, ela faz uma sexta no pau, ela faz uma sexta no pau, os amigos se amarram, conduz tudo é baú canal, ela faz uma sexta no pau, ela faz uma sexta no pau, chama 1, chama 2, chama 3, passa a moral, a novinha se amar, e só quer fazer a não, ela faz uma sexta no pau, ela faz uma sexta no pau, ela faz uma sexta no pau, ela faz uma sexta no Somalha se você sabe é o frente do Youtube, entendeu? Ela faz uma ceixe no pau Ela faz uma ceixe no pau Chaco de sede, infernamento A vinha desce de 4 Cabelo no chão para de 4 Empina, empina Empina da cima sua xeré Cabelo no chão para de 4 Empina da cima sua xeré Pós contar gasta aqui, o DJ G, via do Mala Valeu dia novinho Valeu vó dela vai ser DJ GB do Malafoia Oi que tá lançando a putaria DJ GB do Malafoia Oi que tá lançando a putaria Oi sobe o xerecão vai desce Ai sai xerequinha Sobe o xerecão vai desce Ai sai xerecinho Joga a calcinha Valeu MC do momento Ficou que tá calcinha Se é preta, amarela Vermelha ou vermelhinha Novinha, levadinha Vem com a xerequinha Novinha, levadinha Fala a cor da tua calcinha Ficou que tá calcinha É preta, amarela É rosa ou vermelhinha Novinha, levadinha Vem com a xerequinha Novinha, levadinha Fala a cor da tua calcinha Ela tá descendo, tá rebolando Tá me xingando de um jeito que é o bicho Pode avisa pra essa filha da puta Meu aula, Marquinha é lixo Pode avisa pra essa filha da puta Meu aula, Marquinha é lixo Eu vou descendo no taré Subindo, vou no taré Eu vou descendo no taré Subindo, vou no taré Eu vou descendo, descendo, descendo no taré Subindo, 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 vou no taré Valeu Daniel de Guaratiba Rapazinha a gente tá por aí Pode escuta, pode escuta, gata, aquilo DJ Gb do Malafaia Foda Valeu voda Tipo que como o DJ Gb do Malafaia Treino a treino, tá ligado? O amigo já tava sacana, tocando poeta O parceiro tá traito Eu falei caralho, vamo que vamo Já vim correndo pela nao Já pode vir me mamando, falei Já pode vir me mamando Já pode vir, já pode vir, já pode vir me mamando Era um forte, chupa Era um forte, chupa Vira a cara na boca, ela fala que não machuca Novinha, tu me fascina, você é uma delicinha Você me deixa loucão, quando usa essa boquinha Vai tão pica de joelho, bota a mão na minha cintura Doっぺ, do jeito que prometeu Me olha nos olhos Mama, chama, chama Me diz que me ama Sensacional, a gente fodendo na cama Mama, chama Me diz que me ama Sensacional, a gente fodendo na cama Valeu DJ FB de Niterói Mergulha pra se envolver Olha só vou te falar Acende a ponta do balão Joga fumaça pro alto E deixa subir marar Se tu fuder comigo assim Tu vai se atrasar gostoso Aí otário Tu conhece Somália sucessada? Ah não conhece não? Então se liga Ele que é o pai da facção Vitória na guerra Vem comer na tia Vem comer na tia Caralho o GB que me comeu Caralho o GB que me arrebentou Tô engasando na andaia Tô engasando na andaia Tô engasando na andaia Tô engasando na andaia Tô DJ que escolaste ao GB da para fora Entendeu? Entendeu? Poxa tá ganhando saquinho de IGP, mas na praia é foda Valeu, valeu, ela vai ver Esse IGP que tá tocando, ela vai defender o salto Esse IGP que tá tocando, ela vai defender o salto Raspando, 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 a charega nas faltas Raspando, 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 a charega nas faltas Senta comas suas foda piranha, senta que cara no meio da rua Trepa no fã, só um puta, trepa Só não glifique aí Trepa no fã, só um puta 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 A geometria da putaria É que me ajuda a mudar sense Geometria da frutaria é quem mete o cálculo da acentagem Sante na pica retsangular, e na circunferência da bola autobá Sante na pica retsangular, e na circunferência da bola autobá Vai estabusitar no saco Passa por setar no saco Vá, 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 vá Passa por setar no saco Oi, é o bicho rapaziada E caralho, vou tocar minha saideira Até o próximo podcast Valeu rapaziada, é o bicho Vou castigar, vou machucar, vou esfolar sua xota hoje Eu vou socar sua xaninha com a velocidade do bolt Eu vou socar sua xaninha na velocidade do bolt Vai gerber, não para, vai gerber, não para Não se engana comigo, mulher Eu sou sincero, se eu te levar pra minha base Sabe o que vai acontecer? Sexo, 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 sexo Sem parar Sexo, 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 sexo Só lançamento hein Bom que vamos Vou cantigar, vou machucar, vou escolar essa chata Hoje eu vou socar sua chaminha com a velocidade do puto Banjo é bem, não, banjo é bem, não Vem pra capirão que me mete nessa busqueta, pô Vem pra capirão que me mete nessa busqueta, pô Garçom pra volta, tudo e onde mora essas filé Valeu rapaziada, é o bicho, é o bicho